Agora nós vamos ao vivo também, mas direto para Campo Grande com Gerson Assofi. Põe o Gerson aí, eu quero saber. Opa! Lá está ele na Assembleia Legislativa. Hoje também tem sessão lá na Assembleia os deputados estaduais. Bom dia, Gerson! Qual a pauta hoje aí pela manhã de quarta-feira em Campo Grande? Muito bom dia para vocês, para toda a nossa audiência por aí. Hoje teve sessão aqui na Assembleia Legislativa e quarta-feira também é dia da reunião da comissão mais importante aqui da Casa de Leis. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a CCJR, por onde passam todos os projetos. Então o dia legislativo iniciou às 8 horas da manhã com essa reunião. Todos os projetos na reunião foram aprovados. Então às 9 horas teve início aqui a nossa sessão plenária com todos os parlamentares. Vou citar aqui um dos projetos legislativos apresentados no dia de hoje. O deputado estadual Pedro Cian Neto, do PSD, apresentou nesta quarta-feira um projeto de lei que prevê que empresas beneficiadas com incentivos fiscais pelo programa MS Empreendedor destinem anualmente parte do imposto de renda devido para o Fundo Estadual da Infância e do Adolescente e também para o Fundo Estadual dos Direitos das Pessoas Idosas. Isso é mais uma alteração na lei porque antes todas essas empresas que recebem o incentivo do governo de Mato Grosso do Sul elas já destinavam aí 1% do seu imposto arrecadado para fundos da criança e do adolescente e então agora serão destinados também 1% para os idosos caso esse projeto seja aprovado. E a principal pauta daqui hoje, Israel, é que mais três decretos de calamidade pública para três cidades aqui de Mato Grosso do Sul foram aprovados. A gente vem aí acompanhando nos últimos dias, nas últimas semanas, eu já trouxe aqui algumas vezes muitos municípios entrando nesse estado de calamidade pública devido aos estragos das chuvas intensas que afetaram todos os municípios aqui em Mato Grosso do Sul. E dessa vez foram aprovados aqui na ordem do dia mais três decretos de calamidade pública para as cidades aqui de Mato Grosso do Sul. Para Batai Porã, Nova Alvorada do Sul e Antônio João. Então mais três cidades aí recebendo aí esse auxílio do governo, do estado e governo federal para lidar com os estragos das chuvas intensas, Israel. Tá certo, Gerson. Obrigado pela sua participação. Não vai esquecer, tá, garoto? Mandar o título para nós depois, não de eleitor. Vocês sabem o que eu estou dizendo. E antes de me despedir do Gerson, né, gente? Vocês sabem que ele tem um Instagram dele, onde ele dá dicas de moda masculina. Hoje, inclusive, ele está aqui utilizando esse terno lindíssimo da Prada. Eu já consultei aqui enquanto... Oi? Al Black. Al Black, muito bem. Com certeza da Prada, sim. É um terno da Prada. Enquanto ele estava aqui falando da pauta, eu já dei um Google aqui. 24K, como diriam os chafens. Eu ia falar o preço normal, mas é 24K. Esse é o meu garoto, Gerson Assofi, com toda a sua moda. Para você, eu estou mentindo um celta aqui, né, Israel? Aí não dá, pô. Obrigado, Gerson, pela sua participação. Amanhã a gente se vê aí novamente, direto da Assembleia Legislativa, porque quinta-feira ainda tem sessão lá pela capital. Uma ótima tarde de trabalho para você, meu amigo. Exatamente. Amanhã é a última sessão da semana. Bom trabalho para vocês aí.